É lá do outro lado, Evê, é lá do outro lado, e tá todo mundo correndo pra lá, o que vai fazer a coisa ficar pior ainda. Marinho e Rafinha eram o início do bolo ali, mas os dois estão se cumprimentando, na verdade, o Marinho e o Rafinha. Correria, aquela correria generalizada depois do apito final, mas quanto contorno de drama nesse jogo na Vila Belmiro. O Marinho e o Diego Souza se empurrando ali, aí aparece. É, situação com o Gandulo ali, o Rafinha brigando com o Gandulo e o Marinho aparecendo pra separar as dentes do Premier, flagrando. Liberaldo. Fala, Marco. Uma cena bem comovente aqui, o Breno sai de campo chorando, amparado pelo Chapecó. Tá saindo de campo camisa 20 do Grêmio, o Breno fez uma partida fantástica, né? Chorando aqui do gramado da Vila Belmiro.